Primeiro nós analisamos o ocorrido, principalmente no dia 17, porque foi um dia histórico, um dia emblemático, em que se voltou o processo de impedimento da presidenta Dilma. Virou uma fase importante da luta e desse impasse que o Brasil está vivendo, dessa instabilidade em função desse impedimento. Entendemos que nós perdemos uma batalha, mas nós não perdemos a guerra. Uma batalha que é estratégica, porque afinal a admissibilidade do impedimento na Câmara dos Deputados, que tem um peso político que impactará na posição do Senado, mas que nós temos uma plena consciência de que apesar de a gente ter sofrido o revés da batalha dos votos, na política nós ganhamos muito. Primeiro que eu penso que se o nível de consciência democrática já estava no crescente, desde as manifestações que vêm se acumulando, nós temos ganho a batalha das ruas, no dia 17 a gente ganhou a batalha das ruas e esse sentimento de que o Temer não é solução para o impasse que o Brasil está vivendo, está revelado nas pesquisas de opinião pública. 62% querem eleições para presidente porque não aceitam o desfecho que as elites nesse país estão querendo dar. O que nós vimos ali é quase que uma eleição indireta, ou seja, o conluio liderado por Temer e Cunha, esse conluio pressupõe as forças partidárias PSDB, DEM, PPS e diversos partidos de centro, como o PMDB e outros partidos que na reta final se deslocaram para acompanhar o processo do impedimento sobre a liderança de Temer e Cunha, o que revela nesse conluio que não é só dessas forças, mas é também do sistema de oposição que é mais amplo, que é da grande mídia brasileira, de setores econômicos, do mercado financeiro, principalmente, para se ter uma ideia, nos últimos, no final de semana da votação do impedimento no domingo, nós tivemos uma movimentação de jatos particulares que triplicou, revelando que por trás desse esforço todo tinha grandes interesses econômicos envolvidos no esforço de garantir o impedimento da presidenta Dilma. O Ricardo Brant, essa semana, aliás, um dia depois, no Estadão, o ex-ministro da Previdência do Fernando Henrique, ele foi explícito, ele chegou a dizer o seguinte, isso não é um programa que se apresente nas eleições, isso é um programa que tem que sair na marra, ele usa literalmente essas palavras, ou seja, eles querem impor um retrocesso para o país com agenda ultra neoliberal, porque os avanços que nós tivemos e aspectos importantes de mudanças do papel do Estado brasileiro, é exatamente por aí que eles vão abordar. Eles, o Temer anunciou essa semana que vai fazer a auditoria dos bancos públicos. A auditoria dos bancos públicos é exatamente mexer numa das questões de mudança estrutural desse ciclo político iniciado por Lula lá atrás, que é o papel da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, o papel do BNDES. O BNDES, todos sabem, é o grande indutor da economia nacional. Ele financia desde uma padaria a uma refinaria de petróleo. Então, eles vão quebrar os vetores do Estado brasileiro que são importantes para colocar o Brasil no eixo de um projeto de desenvolvimentista, que aqueça e induza o crescimento a partir do setor produtivo. Isso, sem dúvida nenhuma, é parte do acordo que ele está procurando entregar. É um acordo que ele está querendo fazer valer. Autonomia do Banco Central, essa tal da travessia social, que na verdade é diminuir recursos para os programas sociais, com o discurso de que ele está inchado. Também, um dos aspectos importantes será a desvinculação do orçamento da União com aspectos importantíssimos para o povo brasileiro, como é a saúde, como é a educação. Então, eles querem desvincular da Receita da União aqueles percentuais que estão na Constituição de 1988. E certamente farão isso aproveitando a DRU da Presidenta Dilma, que ela mandou para o Congresso, que é a desvinculação da Receita da União, que significa desvincular 6 bilhões de reais, mas certamente ele aumentará essas metas e entrará nas obrigações que são essenciais para o desenvolvimento da educação, da saúde, que são os 25%, as aplicações que a União, os Estados e os municípios precisam ter para financiar essas políticas relevantes e essenciais para a vida do povo brasileiro. Então, daí você vê o pacote de maldades. É um pacote de maldades da tal, da fama gerada, ponte para o futuro, que foi formulada por um núcleo do PMDB. O próprio Temer anunciou que terá um grupo de trabalho só para cuidar das concessões e privatizações do que resta do patrimônio nacional, ou seja, o que nós estamos assistindo e que precisamos denunciar o povo brasileiro é a retirada de direitos, como é, por exemplo, no caso dos trabalhadores, o negociado por cima do legislado. Ou seja, se nas negociações com o sindicalista quiser cortar o 13º, ou seja, rasgar as conquistas históricas dos trabalhadores, da CLT, ainda dos tempos de Getúlio Vargas. Nós precisamos chegar com força, anunciar e denunciar esse possível governo de transição de Temer, o que é que significa para o país. É um retrocesso de décadas no país. Um governo biônico, porque não tem legitimidade das urnas, e que quer impor um retrocesso gigantesco para o Brasil. Criminalizar os movimentos sociais. É um governo também de vingança. Porque, afinal, do mesmo jeito que Eduardo Cunha abriu o processo de impeachment por vingança, eles vão fazer uma pauta nessa perspectiva, de destruir qualquer perspectiva da esquerda brasileira. Por isso, a necessidade de a gente entender que a batalha não está perdida. Nós temos que denunciar o que significa isso. Temos que acompanhar na eventualidade de Dilma ser afastada daqui a 10 dias, que ela precisa de maioria simples para poder vencer a admissibilidade do processo de impedimento. Mas nós precisamos garantir que essas manifestações de rua, que extrapolou os partidos políticos, extrapolou os movimentos sociais, ela vá no crescente. Porque as pessoas, do mesmo jeito que naquele dia 17, para muita gente, caiu a ficha do que estava em curso no país, porque aquilo ali foi uma cena emblemática. Os que disseram sim, são exatamente a maioria dos parlamentares envolvidos em denúncias de corrupção. Os que disseram sim, em nenhum momento falaram do Brasil, falaram do mérito que estava sendo votado, uma visão patrimonialista do que é o Estado brasileiro, é o que nós assistimos, uma cena que a população então percebeu, desnudou o que é que estava em curso no país. E ainda por cima, dirigida por um réu do Supremo Tribunal Federal. Então, que tem sete processos nas costas, que é o presidente da Casa Eduardo Cunha. Então, a luta, a medida da nossa vitória, depende da nossa capacidade de chegar à população, todo o significado desse golpe, que está em curso. E é preciso que a gente dê alguns passos adiante. Esse é um debate que nós fizemos durante o dia de hoje. No Senado, teve uma iniciativa de 30 senadores que tomaram a iniciativa de tramitar e propor uma iniciativa legislativa na perspectiva de antecipação das eleições através de uma emenda constitucional. Nós achamos que, simultaneamente, a luta para barrar o golpe, essa pode ser uma perspectiva para a luta política que aponte um passo adiante. Em tendo o afastamento da presidente daqui a dez dias, é necessário que a gente denuncie que esse governo Temer, em assumindo, ele é ilegítimo. E como ele é ilegítimo, porque não teve voto nas urnas, nós temos que garantir a soberania da vontade popular. E por isso o PCdoB está propugnando, nesse momento, que a luta pelas diretas já, através de um plebiscito, está embutido na luta contra o golpe. Nós entendemos que a centralidade da nossa luta hoje no país é barrar o golpe. E que o plebiscito faz parte dessa ferramenta e dessa perspectiva da luta, no momento em que o processo de impedimento deu um passo adiante, nós também precisamos apontar perspectivas para a luta popular, tendo como pressuposto a vontade e a soberania popular. Esse é o debate que nós fizemos hoje. Não é um assunto que nós estamos colocando isso para apreciação das forças políticas e dos movimentos sociais, inclusive para dialogar com o sentimento do povo das ruas. O sentimento da população, pela pesquisa mais recente, que foi publicada, é de 62% que querem eleições para presidente porque não aceitam o desfecho dessa crise. Não aceito o golpe liderado por Temer e Cunha. Então, nesse sentido, nós vamos participar do 1º de maio. Precisamos atuar em tudo que é frente, na frente jurídica, na frente parlamentar, na frente do debate de ideias nas redes, nas ruas, na perspectiva de fazermos um grande movimento para barrar o impeachment no Senado. Se não na dissimilidade do impedimento, certamente no mérito, depois de 180 dias, porque o povo vai perceber quais são as verdadeiras intenções desse governo biônico que quer se impor na marra para o povo brasileiro. Se quiserem a agenda deles, que enfrentem as urnas. Nós não temos medo das urnas, nem da vontade popular. Nós queremos disputar as ideias e fazer valer um projeto para o país que aponte para a qualidade de vida, para a justiça social, para a inclusão, porque não podemos jogar na lata do lixo um ciclo de conquistas e de direitos que foram garantidos com suor e determinação do povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto